Essas imagens ficam armazenadas, ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho, de novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima, mas a rima não muda, é a mesma continuidade Eu sempre ganhando, já repetindo, o povo gritando, o povo aplaudindo, o povo chorando E CH também, outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou, uma coisa agora mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar tem seus agões, pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro, então fecha seus oito cordões Mas outra batalha já sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissão tão bom, do tipo que você se inspira, eu consigo te prever Na batalha, olha o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow, olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol, olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota, chorando no Facebook Mano, virou chacota, hein? Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima, você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat No tempo de treinar, por isso eu tô pouco me fodendo, esse é o fã sub, as minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil, eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat, o Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima, faltou petróleo no óleo, mas você é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida, o meu morro é foda, sobe no gás Mas quando você rima, remete no passado, fiz sua história de fracassado, mais rápida que esforçado, então fiz ser conhecido como um bom perdedor, então te bato de novo, isso é pelo amor, porque eu sei quanto você pode e o quanto você é foda, mas sempre te boto no chinelo quando é na roda, pois sei quanto você pode e você não é capaz Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais Ele é meu aliado, demorou, pode ser o legado de um fracassado, é esse cara que corre perigo, vai pra SP e cai no Santa Cruz, depois cê fala comigo Vai falar nossa também, eu ganhei a aldeia, eu também ganhei a aldeia, suave vai adiante Roda no DF, no RJ e leva o trato, roda no DF, RJ pode crer, mas eu fiz uma semana, cê demorou 4 meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência, o cara que faz com desleixo, demorei, mas fiz com excelência Então, liga pra tu, por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Não, não, suave, deixa eu te explicar, agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar, eu vou explicar como que é conhecido o CH, Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá, Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não dá? Toda vez que nós achamos que você pode, eu vou tentar pra te parar Agora o tempo passou, você não tem requisito, o tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz, CH nesse ano, fez por merecer e trampou mais Uouuuu Na camisa, mas você é bobo, discordo da obra, te mato e cê percebe que o sol não vai ser para todos Essa que é a diferença, você perde perante todo o free, posso até falar de sol, agora já pergunto que raios você faz aqui Cê vai perder o tempo, eu não move, por isso você é um cabaço, não falo de sol, pois na batalha garanto que eu domino o seu espaço Então, mano, cê vai percebendo como sua anima é precária, você é tipo um bota-fogo na batalha, garanto que você é uma solitária Que raios faço aqui, acho que o mesmo que fez Jesus, mano, eu vim pra iluminar todos na escuridão Tipo a sua voz, tipo aquilo que tu seduz, mano, cê pode até perceber, que raios faço aqui, eu não sei Pergunte pros meus, já que de tanto raios, fui chover na cena, então me chame de Deus Ei, pode até ser que para, ou comparar, se vai reparar, tô na sua, mano, se eu tiver na rua, você não vê sol brilhando, cê vê lua Pois, sabe que agora, mano, se a terra for plana, cê vê o sol de baixo, pois, se você mosca de novo, eu te mato até ver o sol no seu quadrado Ah, o sol pode nascer quadrado, tá ligado, eu entendo, mas cê vai percebendo, mano, como eu chego e agora eu já compreendo Até porque, cê tá ligado, meu mano, que você já causa desgosto, o sol nascer quadrado, te puxado, desde agora eu vou tirar essa rainha do posto Ei, eu sou cavalo, eu só ando em L, cê é o Mec, L, pode pá, pois, vou te balançar tanto que o público vai vim pra te balaflorar Então, cê pode ficar uma pessoa, mano, sabe que agora tu perde a linha, não sou rei, não sou limitado, me chame de todos, sou só uma rainha Eu até concordo, uma pena aqui nesse quesito, sua cara sai roxa, eu chego infiltrado tipo cavalo de trói, acabando o cavalo de trouxa Sem mamãe, mas agora cê já se obteve, e o conhecimento na base garanto que agora você nunca mantém Sabe que não tem essa de trégua ou de armadilha no meu domínio, cava do dado, se olha os dentes, também pede teste sanguíneo Eu não deixo ninguém buscar, mas sabe que eu sou favela, já avisei, se inimigo vim mosca, é tipo mosca, se ameaçar a piso nela Tô ligado, meu mano, mas eu já domino nesse assunto, você fala de quebra-dente, meu mano, já que cê se afetar, eu quebro o gril junto Ó, cê não vai entendendo, agora mano, você se fudeu, e no conhecimento da base, provo que você nunca quebre faleceu Só não quebra os seus dentes ou seu nariz, pois cê tá mudando todo ano Eu não tenho dó de você, já que você não paga porra nenhuma, eu tenho dó da sua mãe pagar em suplano Te bato com a cinta, não minta, pois o du emite luz que te cega, pois eu sou bem maior que a religião que cê prega Não te frego na cruz, eu te deixo no chão, essa é a regra da favela, favor, mata, cuzão Não tenho medo de inimigo ou de camburão, nós é cria do morro, nós só resolve na mão O Ricardo vai ser nojo no intuito, você fala de cinto, você vai perder parceiro, então sinto muito Essa questão é a regra da favela, o fim está ali agora, garanta o sucesso, você não tem A terceira vai retroceder, isso é o que cê fala, você não vai enaltecer Por isso você é um idiota, não aperta o cinto na batalha, o retorno é fúria sobre rosa Eu vivo a vida real, não que você viu no livro, Bolsonaro tirou a lei, criança voa pelo vidro Então, melhor você botar seu ponto humano, pois não tá de banquinho enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca, não vai pular pelo vidro, porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros Essa que é a diferença, cê não entende, mas na batalha você nunca parou Vê a paisagem pelo tiro é diferente, lá no Estrela você acha que bala vira Estrela Cadente Então, já que é o Dudu que tá no gatilho faz o último desejo Tudo bem, mano, mas você é carente, eu sou Estrela Cadente, você é no máximo Estrela Decadente Cê não vai entendê-lo, mano, cê tá fudido e na base garanto que seu損ira essa é divido Não sou estrela cadente, muito menos decadente Eu preciso de público pra luz, sou estrela carente É meu amigo, tipo Raquel Xerazade No seu caso é a Dot, um fodido Chama o Fábio Assunção Porque ele tá lá no Projac projetando a carreira e fez a função Ei, cê tava aceleradão Saiu correndo pela Globo, hoje eu tenho um encontro com os irmãos Mas não, não sabe se faz parte Mais tarde tem o seco do meu dia com a Fátima Bernardo Fátima Bernardo, mas tá ligado aqui, eu tô sempre à vontade Porque mano, eu vim da favela, preferia TV Globinho Se eu pudesse, matava logo ela Então isso não é nada maneiro PH na batalha, aqui eu sou artinheiro Sempre mais um guerreiro Encontro com os mano, passo profundo Pra gente inteiro, fica o cheiro E é por isso que acabou a diferença William Donner terminou, ela acabou com a infância das crianças Ei, cê é melhor você voltar no primo Mudou o tempo, é Serazade, é PP Pininho Então não, não é só função Porque eu sou velho, peguei a época da caverna do Dagrão É tipo um fast food, na verdade eu sou velho Peguei a época do Cruz Fazendo várias fumaça, o clima embaça Ele também pegou a época do analfabetismo em Março A criança matava aula pra brincar É, não, na verdade eu perdi a seda Cê não fuma maconha, não sabe o que é ter uma boca seca Ele não começa tomando refrigência Eu, mano, perto da boca enrola toda hora Quando a boca tá seca, vendemos um múte de agilúte e de glória Você não sabe a gira da favela Falou errado, aí a boca tá bandela Você é só um pedelho Cê não me engana nem se você botar um aparelho Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante Eu avanço na frente do convidado Mano, bateu de frente, eu sou diamante Sempre duro, sempre bem perfeito Sempre puro, sempre tão brilhante Solução sempre falando efeito Solução sempre tão irritante Bota cinco na mesa Você é de um dia onde veio Falou que era do trio Mano, você rimou, achei feio Para, para, não, para, para Eu botei cê no Mustang vermelho Eu botei cinco, agora tá feio Eu botei cinco, atropelei Dudu, sempre diamante Com certeza, na fita Eu acho que ele é muito diamante Ou é Rinodê ou é do Freeface Só pra poder entender Por isso que eu falo isso mesmo, distante Só pra você entender o seu bunda mole Meu flow que é alto cortante Meu flow que é alto cortante Mano, mas quem diria Aposto que sua mãe já vendeu avon Pra te comprar sua bijuteria Então não se respeita Esse é o corre Rinodê também é Não importa onde tem Vou ser copiai De mané, vem Musão, minha mãe é faxineira Trampar numa casa ou de uma branca Então entenda Na verdade a gente fica quieto Isso aqui nós anda Aí cê vem falar que ela compra o avon Só que na verdade, moleque Ela não paga avon Pra comprar minhas pratas Ela paga pra ela e pro rap Então paga pra ela e pro rap Que diz eu sei Você entende bem Cê sabe de onde eu vim Cê sabe o que eu passei Eu não disse que isso era falho Ontem Isso é trabalho também Então se você achou estupalha Não desmerece a mãe de ninguém Eu não desmereço a mãe de ninguém Não desmereci a mãe de ninguém É porque você tá dando uns papo errado Que aqui não convém Quando você fala da mãe dos outros É uma carta assinada de morte E no final essa cartão assina o Zulusão não contou com essa sorte Mas isso é melhor Mano você é o Zulusão Já que você só escutou a palavra mãe Eu vou melhorar sua audição Cê falou de contexto Cê falou de pretexto Mas cê é amorcozão Hip hop é no peito É na veia Escuta minha intenção Ele tá querendo peitar o negão Daqui a pouco sai o vídeo Zulusão espancando o trouxão Até porque cê sabe o seu cuzão É isso pode crer Cê não aguenta na barrigada Senhor Barriga pra você Senhor Barriga Eu fiz a poupel Eu peguei os 2.500 E paguei o preço do aluguel Seu cabaço Tá ligado Por que que você nunca viu Eu só nunca paguei o aluguel Senhor Barriga Porque eu cresci dentro de um barril Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou